Conheça o Hadrian-X, um robô revolucionário que promete transformar o setor de construção nos Estados Unidos. Capaz de erguer uma casa em apenas dois dias, o Hadrian-X pode redefinir os padrões da construção civil. Desenvolvido pela empresa de robótica FBR, o robô está pronto para mostrar seu potencial nos Estados Unidos, com a expectativa de construir 10 casas básicas rapidamente, o que seria um marco na indústria do país. O protótipo do Hadrian-X foi anunciado em 2015 e apresentado ao público em 2023. Durante a demonstração, o robô conseguiu posicionar 500 blocos de alvenaria por hora. Originalmente criado na Austrália, o Hadrian-X chegou aos Estados Unidos graças a uma parceria entre a FBR e uma grande fornecedora norte-americana de blocos de concreto. Após uma fase inicial de demonstrações, que inclui testes logísticos e de qualidade, as duas empresas decidirão se o robô australiano se integrará efetivamente à construção civil na América do Norte. O plano futuro é que o Hadrian-X possa construir comunidades inteiras. Equipado com um braço telescópico de 32 metros, o robô realiza a construção após ser carregado com paletes de blocos. Cada bloco é transportado por uma rampa até o braço robótico, onde é manipulado por uma pinça. Essa extensão permite que o robô construa estruturas de até três andares, demonstrando sua capacidade de transformar a construção civil. Uma nova era na construção ganha destaque com a revolucionária impressora 3D, produzida pela Icon, que está quebrando recordes de velocidade e custo ao produzir casas de dois andares de forma incrivelmente rápida e acessível. A empresa com sede no Texas, renomada por suas impressoras 3D, apresentou o seu mais recente modelo, o Phoenix, em ação, construindo uma casa de dois andares na cidade de Austin. Esta nova impressora destaca-se pela facilidade de configuração e mobilidade, exigindo menos operadores e realizando trabalhos em larga escala de maneira ágil. Além disso, seu custo de utilização é significativamente mais baixo do que o das gerações anteriores de impressoras da Icon. O Phoenix é composto por um robusto braço articulado móvel, montado sobre uma base giratória, projetado para oferecer maior mobilidade e autonomia. Estima-se que o uso deste sistema custe aproximadamente US$ 25 por metro quadrado para as paredes e US$ 80 por metro quadrado para a fundação e telhado, resultando em uma economia considerável de cerca de US$ 25 mil, em comparação com os métodos tradicionais de construção de casas nos Estados Unidos. A equipe de gestão da Icon vislumbra o futuro da construção e design como fortemente ligado à inteligência artificial e, por isso, lançou um sistema de IA capaz de gerar rapidamente projetos de casas que podem ser impressos em uma impressora 3D. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveu uma inovadora tecnologia de impressão 3D, conhecida como plataforma de construção digital capaz de erguer edifícios inteiros. O sistema consiste em um veículo com esteiras, equipado com um braço robótico industrial de grande porte, que possui um manipulador de alta precisão na sua extremidade. Essa configuração de braço duplo proporciona controle preciso e a capacidade de utilizar diversos acessórios de construção, incluindo aqueles específicos para concreto e materiais de isolamento. Os manipuladores possuem um alcance superior a 10 metros, enquanto a base com esteiras garante mobilidade à plataforma. Uma das principais vantagens do DCP é sua versatilidade no uso de diferentes materiais e processos de fabricação, como escavação, soldagem em cadeia e manufatura aditiva. Como demonstração de sua capacidade, o sistema conseguiu imprimir uma cúpula arquitetônica de teste com 15 metros de diâmetro em apenas 14 horas. Um sistema robótico inovador promete transformar o trabalho de escavação de tubos de gás, abordando problemas financeiros, ambientais e de segurança. Desenvolvido pela ULC, o Sistema Robótico de Trabalhos Rodoviários e Excavação utiliza inteligência artificial e robótica para realizar operações com precisão e rapidez, reduzindo o tempo de dias para horas. Equipado com sensores avançados e um braço robótico, o sistema escaneia o solo, cria um modelo 3D dos ativos e realiza a escavação de forma segura, evitando danos às infraestruturas existentes. Após a conclusão da operação, o robô compacta material reciclado no buraco escavado, recoloca o núcleo em seu lugar e restaura a estrada. O objetivo final do Sistema Robótico de Trabalhos Rodoviários e Excavação é fornecer aos operadores que estão na linha de frente desse trabalho arriscado melhores ferramentas para realizar essas tarefas com muito mais segurança e eficiência. Os benefícios são transferíveis para vários setores de infraestrutura de utilidades e construção. A Derutwink fabrica robôs de limpeza para edifícios, projetados para realizar diversas tarefas relacionadas à manutenção e limpeza de edifícios comerciais e residenciais. A empresa oferece soluções automatizadas que incluem robôs inteligentes, capazes de lavar pisos, limpar paredes e janelas. Equipados com sensores avançados e sistemas de navegação, esses robôs podem se mover eficientemente pelos espaços e evitar obstáculos. Os robôs da Derutwink podem reduzir significativamente os custos de limpeza, aumentar a eficiência e oferecer um serviço de alta qualidade. Eles são capazes de operar por longos períodos sem interrupções, tornando-os ideais para uso em grandes edifícios e áreas de alto tráfego. Apresentamos o avançado robô de pintura Key Layers 10Q, projetado para aplicar revestimentos em grandes superfícies industriais, especialmente em aço plano, como tanques de armazenamento. Este robô automatiza o processo manual tradicional, melhorando a eficiência, segurança e precisão. O robô 10Q pode cobrir até 650 pés por hora, o que é significativamente mais rápido do que a aplicação manual. Ele opera eficazmente em qualquer condição climática. Uma das principais vantagens desta tecnologia é a redução da necessidade de trabalhadores em alturas perigosas, minimizando o tempo gasto em condições de risco. O robô 10Q representa um grande avanço no processo de revestimento industrial, oferecendo uma alternativa mais segura, rápida e ambientalmente amigável em comparação com os métodos manuais tradicionais. Engenheiros suíços criaram o In-Situ Fabricator, um robô de construção projetado para fabricar elementos construtivos com uma precisão superior a 5 milímetros. Este robô é resistente à água e à poeira e opera tanto com energia elétrica quanto com baterias. Equipado com câmeras e um processador avançado, o In-Situ Fabricator realiza navegação e planejamento de tarefas com eficiência. Seu manipulador flexível permite executar uma variedade de funções. Uma demonstração notável do In-Situ Fabricator foi a construção de uma parede de tijolos de onda dupla com 6,5 metros de comprimento e 2 metros de altura, utilizando 1.600 tijolos. A alvenaria final apresentou uma distância máxima de 7 milímetros entre os tijolos. No entanto, o robô possui algumas limitações, como o seu peso de cerca de 1.500 quilos, que dificulta sua entrada na maioria dos edifícios. Além disso, o In-Situ Fabricator é capaz de assentar 225 tijolos por hora sem intervenção humana, um ritmo quatro vezes superior ao de um construtor médio, com uma precisão de colocação de tijolos de até meio milímetro. A Derutu desenvolveu máquinas automatizadas para aplicação de massa, projetadas para simplificar e acelerar o processo de reboco de paredes, tanto internas quanto externas. Esses equipamentos garantem um acabamento liso e de alta qualidade ao aplicar a massa de forma automática, reduzindo significativamente o tempo e o esforço necessários em comparação aos métodos tradicionais. As máquinas são versáteis, podendo utilizar diversos materiais, como gesso e argamassa de cimento, e alternar rapidamente entre eles, minimizando o tempo de inatividade. Com um design compacto e leve, essas máquinas são fáceis de transportar e usar em canteiros de obras. Além disso, são projetadas para operar em condições adversas e suportar o uso intenso em projetos de construção, sendo ideais para empreiteiros que buscam melhorar a eficiência e a qualidade do reboco. Um programa subterrâneo de coleta de resíduos está mantendo a limpeza longe da vista. Trata-se de um sistema inovador de coleta de resíduos automatizado, especialmente projetado para o transporte eficiente de resíduos sólidos urbanos abaixo da superfície. O programa de coleta de resíduos Metro Tafem Marimatic redefine os padrões das cidades inteligentes ao introduzir um método de coleta de resíduos que é eficaz e sustentável. Este sistema de vácuo transporta resíduos e materiais através de uma rede de tubulações subterrâneas para contêineres localizados em um centro de transferência centralizado. Isso permite que áreas urbanas sejam projetadas para proporcionar um ambiente urbano inteligente, seguro e limpo. As portas automáticas nas entradas de resíduos garantem uma experiência higiênica e sem contato. Os usuários são identificados por código QR para garantir o acesso adequado ao sistema. Além disso, o programa de coleta de resíduos promove a separação e reciclagem eficazes. Tecnologias de IA e Big Data são utilizadas para analisar os hábitos de reciclagem da população, informando, assim, campanhas educacionais e oferecendo incentivos para melhorar a separação adequada de resíduos. Materiais como papel, papelão, plásticos e resíduos orgânicos são direcionados para processos específicos, promovendo uma abordagem sustentável para o gerenciamento de resíduos urbanos. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.